Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 E agora que desativamos essa alavanca Tudo que eu preciso fazer é passar por essa Shadow, sem que ela me perceba Ah, troca, tudo bem, é só um jeito de começar o episódio com emoção Joker, tá tudo bem, você corre mais do que essa Shadow Ah, meu Deus do céu Ok, eu espero que ela não consiga passar por isso daqui também Enfim Bom Eu dei uma olhada no próximo mapa que tem aqui pra frente Ele também é um puzzle igual a esse Só que muito maior e muito mais complexo e muito mais legal Então, eu tenho uma pequena noção de como que a gente vai passar por todos esses puzzles Por essa área a gente acabou de passar, desativando e ativando algumas alavancas E só nos resta passar por aqui Para irmos até a próxima parte Então, sem mais delongas Eu tô muito ansioso pra ela Cara, você não faz nem ideia Eu tava esperando esse tempo todo no palco do seu nocuro na batalha contra a Xeros Só pra chegar nessa parte Parece que esse é o fim Nós conseguimos, pessoal Ha, foi moleza Vamos continuar arrasando daqui pra frente Ai, começamos já o episódio com as piores garotas possíveis de Persona Tá legal, gente O que é que a gente tem que fazer agora? Parece a mesma coisa de antes, mas eu não tenho certeza E... Não é exatamente a mesma coisa de antes É muito mais complexo E eu tô louco pra quebrar a cabeça nesses puzzles Mas antes eu deveria salvar o jogo Vai levar só um minuto, pessoal Ok, esse foi o serviço mais rápido de toda a minha vida Você não faz ideia Eu sei que eu tô falando isso já desde o episódio passado Mas... Cara, eu entrei nesse Palace só esperando por essa parte O puzzle desse Palace e a batalha desse Palace também são fantásticos E bom... Só temos como passar pela direita Então é pra cá que nós vamos mesmo Joker Apenas só me cuidado Tem duas Shadows nesse andar Como vocês podem ver Tem um airlock ali que nós não podemos acessar Já já vocês vão entender melhor sobre ele Mas... Antes... Deveria me encher nisso aqui Bom... Nós ativamos o Omega Mas como vocês podem ver Aquele airlock ali não saiu do lugar E... Ah... Eu não queria ter que explicar Vocês vão acabar vendo pela própria história Enfim... Eu tô muito ansioso, cara Eu quero muito poder sair falando tudo que eu sei já dessa parte Porque eu analisei tanto Mas tanto esse meu ponto de entrar pra cá E... Sinceramente... Eu não sei bem como que eu vou fazer pra chegar lá em cima Mas... É... Eu tenho que primeiro ir lá pra cima Pra depois ir pra esquerda E... Sinceramente... Eu não quero lutar contra essa Shadow Voltar vai ser a parte mais fácil E... Eu... Por algum motivo eu tenho mais facilidade em... Refazer o caminho de trás pra frente do que... Fazer ele de primeira Então... É... Essa porta aqui vai me... Vai me levar lá pra trás? Vai, vai me levar Ah... Não custa tentar Ela não é verde então Ela vai estar sempre ativada para nós É... Eu só... Querer ter uma anunção melhor de... Onde a gente estava no mapa A setinha e tal Eu me confundi muito em mapas assim... De visão... Panorâmica? Eu não sei... Enfim... Vamos tomar cuidado Realmente eu não quero ter que lutar contra essa Shadow Ah... Então... Take your time Joker Você consegue Já aprendi essa lição no Palace da Futaba E agora eu sei muito bem como me comportar nos palaces Então... Hum... Enquanto isso eu acho que... Eu posso falar... Não sei... No meu canal na Twitch Eu tenho feito streams todos os dias lá desenhando Então... É... Vocês podem acabar se interessando por elas... Eu acessaria se eu fosse vocês... Twitch.tv Barra canal do Tails Não é difícil... Tá aí na descrição... Nenhuma passada lá... Tá muito divertido... Enfim... Acabamos de passar por um airlock verde... E como vocês puderam ver... Ah... O caminho pelo qual viemos foi fechado... O airlock parece ter mudado... Vamos seguir com cuidado... Bom... É exatamente o que a Haru falou... Os airlocks verdes eles se desativam quando passava... Quando passamos por eles... E ativam um ou qualquer outro em seguida... Então... Se passarmos por um... Não podemos voltar pelo mesmo... A não ser que nós ativemos outro antes... Para poder... Desencadear esse estado de fechado que ele estava antes... Enfim... Eu não sei explicar isso com melhores palavras do que essas... Vocês vão entender com o tempo... Enquanto eu estou passando por eles... Mas bom... Essas alavancas não fazem nada com os airlocks verdes... Eu vou apenas ativá-las só por... Que... Eu preciso ativá-las uma hora ou outra... Não vai ser agora... Eu vou ter que desativá-las mas... É para eu saber onde vai abrir ali no mapa... Ok... Não acho que vai fazer muita diferença agora... Eu acho que esse daqui eu vou ter que usar mais na volta... Provavelmente... Eu estou com o mapa na minha cabeça... Não... Anotei nem nada... Então... Eu posso acabar me confundindo agora... Ainda bem que ela está de costas... Bom... Vou torcer para que seja para cá... De novo... Eu não sei exatamente como ir... Eu sei melhor... Eu sei melhor o caminho de volta mas... É... Eu espero que minha memória seja boa o suficiente para isso... Porque... Eu fiquei com o mapa aberto na minha tela... Por bons 40 minutos... E fiquei analisando cada caminho que eu podia fazer... E eu achei que seria... Interessante tornar isso um jogo da memória... Ao invés de ter que anotar cada caminho... Seria muito desinteressante... Mas enfim... Já chegamos quase na metade... Desse puzzle... Só precisamos agora dar um jeito de chegar até... O outro lado... Lá para a esquerda que é o nosso objetivo... E... Falta pouquinhas coisas para a gente acessar... A parte da volta... Seria mais complicada mais... Como eu adoro... Desfazer o que eu fiz... Eu não sei... Eu não sei como posso explicar essas coisas mais... Eu adoro... Essa parte de... Refazer o puzzle de trás para frente... Faz muito mais sentido para mim do que fazer ele de primeira... Então... É... Eu acho que agora essas coisas vão ficar interessantes... Eu provavelmente vou ter que analisar o mapa de novo... Então... Se vocês me derem licença... Tá legal... Eu tinha feito todo o caminho por conta própria... Sem gravar... Porque eu achei que essa parte ficaria saturada demais no vídeo... Apenas passando por portais e tudo mais... Mas como eu sei que muita gente assiste meus vídeos como uma forma de tutorial... Ou detonado... Por mais que não seja... Eu decidi que seria um pouco interessante se eu mostrasse para vocês... O caminho todo que eu vou fazer e mostrar como passar por ele... Enfim... Se você quiser... Seguir esse caminho você vai ter que ter um mapa mais ou menos desse jeito... Como eu disse... Eu dei uma mexidinha nos portais porque não estavam do jeito que eu queria... E eu... Voltei e fui... Voltei e fui... Mas... Ativando aquela alavanca... Nós vamos passar por esse portal verde... E a partir dele... Nós vamos ter acesso direto... A esse portão azul aqui... Que já ativamos a última vez... E agora... Oh shit... Calma... Eu disse que o mapa estava na minha cabeça... Então... Eu não me lembro se eu tenho que ativar ou desativar aquela alavanca... Eu tenho que ativar... Né? Calma... O portão verde está ali daquele jeito e a alavanca está no vermelho... Ok... Eu tenho que ativar... A alavanca tem que ficar... Ativada para o... Para o... Ômega... Então... Eu espero que sim... Eu tinha que inverter aqueles portões azuis que estavam daquele jeito... Exatamente... Pronto... Perfeito... Agora passando por esse verde... Nós vamos poder... Tomar cuidado em primeiro lugar com essa shadow que está aqui na frente... Ok... Calma Joker... Keep it cool... Corre... Não... Calma... Calma... Ela pode te ver... Ela não vai mais te seguir... E agora... Deve ser muito mais fácil para vocês seguirem em frente... Como eu disse... Eu já tinha passado por aqui... Eu abri aquele baú... Eu tinha feito quase todo o caminho... Mas eu pensei que eu poderia mostrar para vocês... Seria interessante se eu mostrasse o caminho... Então... É... De nada... Apenas um presentinho... Chegando aqui... Você já não deve ter muito problema para... Continuar seguindo... Se você tivesse o mapa daquele jeito... Vocês vão direto para o elevador... Que é o nosso objetivo aqui... Pois... Ativamos o portal... Dourado lá em cima... Com o alfa ativado... Para a gente poder dar de cara... Com o elevador... E cara... Eu vou de novo criticar o arquiteto de Persona 5... Porque... Sinceramente... Os designs são lindos do mapa... Mas... Se você querer tornar algo... Tão complicado assim... De ser acessível... Porque você simplesmente... Não deixou o troço... Inacessível... O Kumara... Eu não vou entender... Tudo bem... É só um jogo... Deveria se tornar um desafio... Mas... Não deveria ser impossível... Enfim... Vamos subir... No elevador... Descer no elevador... Não... É... Você se notiu... Será? Essas são as caixas que nós vimos na fábrica... E então é para cá que elas vêm... Mas... O que são elas? É difícil dizer só de olhar... Vamos lá... Cara... Vamos deixar o tour na fábrica pra mais tarde... Nós temos que nos focar no Tesouro agora... Ah! Ah, é raro de ver eles ficam falhando algo sensátil. Eu também me surpreendi, mas não tanto quanto essa câmera mudando de um jeito bizarro. Enfim, essa é a última área do Palace do Okumura. Eu espero que todos vocês estejam muito preparados, porque eu... Eu tô pegando fogo. Nossa, isso foi muito forçado. Eu sei, desculpa, mas... Antes... Aqui tem um trecho de testes? Tem. Eu só não... F***, eu não tenho lockpick. É. Eu preciso do eternal lockpick pra pegar aquilo. Eu não vou ter como. Nós vamos chegar no final desse Palace hoje. E... Essa área parece aberta demais pra vocês. Quer dizer, não tem nada aqui. Ahm... Que estranho, é um lugar muito grande pra não ter nada. Enfim, eu devo estar com muita coisa na cabeça. Não foi uma semana muito fácil. Oh! Ok. Achamos o tesouro. Ahm... Sim, nós descobrimos! Isso é isso! Mas nós não encontramos nenhuma informação sobre as mentais. Isso me preocupa. Oh, sim. Você está certo. Talvez ele esconde. Nós temos tão longe. Não seria melhor que só... Desculpa a verdade do cara? O que? Esse plano está bem por mim. Vamos enviar o cartão de chamada e pegar o seu treasure, então. Você pode decidir quando fazermos. O que é o tesouro? O tesouro está bem aqui na nossa frente. Será que a gente pode... Não dá pra passar pra cá. Tem vidro. O mapa não diz nada. Só tem city aqui. Tá, tem uma área ali que eu também posso explorar e eu não consegui ver de novo qual era a porcaria do item. Ahm... Espera. Não dá pra acessar. Eu posso passar por cima disso aqui? Provavelmente eu posso. What the fuck? Ah, você está de volta. Bastante coisa aconteceu até agora, mas... Finalmente chegamos aqui. Ha! Do que você está falando? Ahm... Você sabe toda aquela confusão que teve entre você e o Mona. Você tem mesmo que falar disso de novo. Tá tudo bem. Foi só por causa dessa briga que a gente conheceu a Harua final. Obrigada. Eu não conseguiria sem você. Agora não é hora pra agradecer exatamente isso. O Calicard, certo? O que nós temos que fazer? Jack irá decidir quando vamos mandá-lo. Assim que ele se decidir, iremos nos encontrar e discutir os detalhes. Eu irei me preparar para isso. Deixarei tudo em suas ótimas mãos, Tanner. Essa é a primeira missão da Harua. Estamos indo contra o seu pai. Dê um sinal. Quando estivermos pronto. Tudo bem. Não se preocupe. Ele quis ir quando eu estiver pronto. Eu não posso fazer café. Ok. Mona! Eu nasci pronto. Mas eu preciso dormir pra me preparar. É, eu acabei de me encontrar a dizer, mas... Vocês entenderam. Eu estou com sono. Boa noite. Nós conseguimos um livro. Que maravilha. Quer dizer, um acento. E isso vai nos permitir ler um livro. Que maravilha. Vocês já sabem de tudo isso, não é? Bom. Sinceramente, eu não estou nem um pouco interessado nesse livro. Então vamos ler o do cinema. Porque ele vai nos aumentar os pontos que nós vamos ganhar vendo filmes. Isso é muito interessante. Porque se eu ver que está passando algum filme que me dê charme. Eu vou direto na shihaya. Para poder dar um boost ainda maior no meu charme. Para termos assim, então, dois boosts no charme. E vermos um filme. E ganharmos ponto pra cacete. E o palmo para o nível 5. Cara. Isso é o maior exploit de todos. Talvez eu não possa considerar isso um exploit. É só uma mecânica do jogo, mas... É. Isso é muito bem proveitoso, cara. Com certeza eu vou fazer isso. Assim que eu tiver a sorte de algum filme que me deixar me estiverem passando. Mas enfim. Temos uma questão. Vamos voltar de onde paramos. Quando estávamos falando de Revolução Francesa. Após terem executado a realeza, os revolucionários seguiram para tomar controle da corte. Todos que se opuseram à revolução eram executados. Entretanto, os revolucionários também. Quando estavam sendo taxados de opressores e executados pela população. Embora mais de 2.900 pessoas tenham sido executadas por causa da revolução. O fato é que essas execuções foram possíveis. Dado uma específica invenção. Tânia, dê uma olhada nisso. Manda ver, cara. Oh! Eu já vi isso. Na Velvetron. Qual o nome... Ele quer saber o nome disso. É uma guilhotina, né, cara? Por favor. Eu sou um Persona User. Eu tenho o poder do Wild Card. Eu vou pra Velvetron sempre. Falando nisso... Não, me guilhotina. Vem de Joseph Ingram's Guilhacin. O doutor. Por trás da ideia. Pode parecer cruel, mas isso promovia uma morte em dolor. Independente do seu nível social. Cara. Isso nem foder. Era uma morte em dolor. Sério? Eu não sei. Mas você com certeza sente ainda. O seu cérebro sai do resto do corpo. Mas você tá sentindo ainda os nervos ali e tudo mais. Isso deve tá doido muito. Deve tá muito nervoso. Você ainda funcionar por alguns segundos sem estar com a cabeça pra fora. Sabe? Com a cabeça pra fora. A revolução era às vezes bem sangrenta. Os revolucionários que eram a favor da liberdade se tornavam opositores. A nossa reforma social não machuca ninguém no mundo real. É uma revolução sem sangue algum. Ah, mona, você é tão fofo. Mas... Não. Eu não vou cair no seu truque com seus olhos grandes e fofinhos. Oh! Temos apenas cinco dias sobrando. Eu sei disso. E é exatamente por isso que nós vamos enviar hoje o calling card. Ok. Oh, sim! Ah, eu quase me esqueci o quão boa a Haru era lutando. Mas, ela é nova na equipe, certo? Nós não deveríamos fazer o que fizemos com o Yusuke e com a Makoto. Ah, você se refere ao treinamento básico de Fatal Chief? Temos muito o que ensinar a ela. Sim! Sim, por favor! Alguém tá animado? Eu já dei uma noção básica pra ela. O que mais vocês acham que deveríamos falar? Ah, quanto ao meu noivo que nós derrotamos lá. E se vai causar algum efeito ao meu pai? Hum? Não? Ah, alguma coisa parecida acontecer comigo no meu palace, mas eu estou perfeitamente bem. Então é isso? Mas, cara! Aquela cognição de pessoa foi irada! Era tão parecida que nem a Haru conseguia distinguir! Isso deve ter sido uma coincidência. Geralmente, a cognição das pessoas é bem diferente dela, de verdade. A minha versão do castrado do Kamushida era terrível. Ah, e a minha versão do museu era apenas um quadro. Nem sequer era uma pessoa. Ahm... Ahm... Falando nisso, por que que não há uma versão cognitiva minha lá? Será que você está em algum lugar? Bem, eu poderia imaginar ali vários motivos para que você não estivesse lá. Mas eu acho que você não ia gostar de saber eles. Qual é? Vamos parar de pensar nessas coisas ruins. Enfim, se uma pessoa pode mudar o cenário e até as pessoas em seu palace... Ela não poderia usar isso para fazer um mundo repleto de pessoas e lugares que ela ama? Cara, palaces são demais. Hoje meus sonhos podem acabar se tornando realidade um dia. Bem, isso é um pouco impossível agora. Mas, talvez possamos tentar isso no futuro. Ahm... Claro, eu estava. Nossa, ela perdeu totalmente o foco. De qualquer modo, se a Haru consiga prestar atenção na nossa conversa... Eu acho que não tem mais o que ensinarmos a ela. O que significa... Que chegou a hora de enviarmos o nosso sexto calling card dessa série. Ele não vai para ninguém mais, ninguém menos... Conhece em que o Koomura. Então eu vou se derrubar com você. Temos que se derrubar com você, Haru. Ok. Be honest, um pouco. Prova de lembrar a sua angustia. Ela te guiará na direção correta. Então, estamos levando esse plano amanhã? Ok, não se deixando de tarde na noite, então. Podemos rir ou gritar tudo o que queremos, mas nós só temos um pecado nisso. Todos, eu estou contando em você. Vamos dormir. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.